Se eu to com o bala ela pede, se eu to com o lança ela pede Quem elas são, quem elas são as piranha das 17 Com a bunda tu sobe, tu desce filha da puta piriguete Vai com a bunda no chão estremece, piriguete Vai com a bunda no chão estremece, piriguete Vai com a bunda no chão estremece, piriguete Quem elas são, quem elas são, tá ligado né porra Quem elas são, quem elas são as piranha das 17 Quem elas são, quem elas são as piranha das 17 O Alacenica vai tocar pra essas putas Vai desce com a bunda, vai sobe com a bunda Vai desce com a bunda, vai sobe com a bunda Vai no chão morena maluca Desce com a bunda, vai sobe com a bunda Vai no chão doirinha maluca Desce, desce com a pele areca na minha cara Desce, desce com a pele areca na minha cara Desce, desce com a pele areca na minha cara Vai tacando, taca em mim, taca buceta na minha cara Vai tacando, taca em mim, para não, para não, tá? Para não, para não, para não, para não, vem bem Para não, para não, para não, para não, vem bem Filha da puta, então joga buceta pra mim, depois pro NK também Filha da puta, então joga buceta em mim, depois pro NK também Joga de mim, joga no NK, joga de mim, joga no NK Filha da puta, então ela de as pernas ganhou de nitinho, vai te penetrar Joga pra mim, no NK, joga pra mim, joga no AI Vira pra puta, então manda a buceta que hoje meu bonde vai penetrar Então vai se acostumando, vai se acostumando Olha se NK é o cria que geral tá copiando Que geral tá copiando Que geral tá copiando Cara o funk, pra mim você é o mais pica danado Então vai se acostumando